Devido ao baixo número de cadastro de doadores de medula óssea no Hemocentro Regional de Jataí, a equipe montou um posto de coleta no Jataí Shopping. Em três dias de atendimento, mais de 180 pessoas realizaram o cadastro. Nós observamos que ultimamente o número de pessoas que procuram Hemocentro para fazer cadastro para doação de medula óssea estava muito baixo. Aí nós pensamos nesse local, porque é um local que transita muitas pessoas, para tentar melhorar esse número de cadastros e assim poder contribuir melhor com as pessoas que necessitam. E esse cadastro é a nível nacional? Isso, esse cadastro sendo feito uma vez, não necessita fazer novamente, ele tem validade nacional. E a pessoa, até completar 55 anos de idade, ela pode ser convidada a fazer a doação. Aí ela pode decidir se ainda tem a disponibilidade de fazer essa doação ou não. A diretora explica que esse é apenas o primeiro passo para uma possível doação de medula. Nós vamos preencher um formulário com os dados pessoais e vamos coletar apenas uma pequena amostra de sangue. Esse sangue, ele será analisado pelo laboratório de Goiânia, HLGIN. Lá é feito o mapeamento genético dessa pessoa que vai jogar no banco de dados a nível nacional, que é o redome. Aí esses dados genéticos serão cruzados com os dados genéticos dos receptores, das pessoas que necessitam do transplante. E se achar essa compatibilidade, aí o Ministério da Saúde faz contato com o possível doador e vai custear toda a despesa para essa doação da pessoa e mais um acompanhante. E a doação em si, ela é um procedimento que tem que ocorrer dentro de um hospital. Existem algumas formas de fazer essa doação. A mais frequente é através de uma punção no osso da bacia. Então será feita uma transfixão de uma agulha no osso e será retirado o sangue que circula ali dentro. Esse osso da bacia é porque a escolha dele é porque é um osso maior. Então esse sangue circulante ali que é considerado a medula óssea. E aí esse sangue é transfundido na pessoa que tem alguma doença grave, que necessita, e que ela pode estar tendo a sua chance de viver novamente com essa transfusão, com esse transplante. Muita gente tirou um tempinho para realizar o cadastro e sabem bem da importância desse ato. Eu fiquei sabendo no grupo, Rota Policial, eles colocaram o anúncio, aí eu já respondi que eu queria ser doadora e vim. Você estava me contando que recentemente você perdeu seu pai por um câncer? Sim, meu pai faleceu câncer no sangue e eu sei como é importante a falta dos hospitais, sangue, doador de sangue, medula óssea. Então eu quis fazer a minha parte. Acredita que vai ser doadora, vai ser compatível agora com alguma outra pessoa? Eu quero, eu quero ser muito compatível. Vamos ver. Vai para o Brasil todo. Vou tentar ajudar, né? A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Você acha importante esse ato? Claro, muito importante. Você acredita que vai ser um possível doador agora poder ajudar uma outra pessoa que está passando por um problema de saúde? Tomara. Tenho fé que vai dar certo. Os cadastros podem ser feitos durante a semana no Hemocentro de Jatay, que fica localizado nas dependências do Hospital das Clínicas. Isso, nós não interrompemos as atividades nesse período. A nossa ideia foi só acrescentar. Então, no Hemocentro a gente funciona tanto para doação de sangue como para cadastro medula óssea, das 7 da manhã às 17. Não paramos para o horário de almoço, então a gente convida as pessoas para continuar colaborando conosco.